Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Assassin's Creed Odyssey. Se você quer assistir desde o primeiro episódio, tem um link no topo da descrição que é uma lista de vídeos. Você clicando ali, você assiste esta série desse jogo incrível da Ubisoft. Se for que não me conhece, sou o Patife. Se você não é inscrito, ainda se inscreve. Se você é inscrito, já sabe, deixa o seu like, o seu comentário, me ajuda pra caramba com o engajamento. E vambora, porque tem muita coisa pra acontecer. E vocês vão ver que o episódio é bom em mais um Patiflux. Beleza, manos, então estamos aqui agora, né, só pra passar um pouquinho do que aconteceu pra vocês. A gente chegou aqui na ilha, se não me engano, o nível dela dava como nível 10, não era alguma coisa assim? Quando a gente chegou aqui na ilha, enfim, agora o nível dela foi pra 8, 9. E vamos dizer, eu precisava enfraquecer o controle ateniense, né, a liderança ateniense. Então eu precisei ficar fazendo missões secundárias, que era circular pelo ambiente, jogar tochas, queimar suprimentos. Matar alguns soldados e tal, fui procurado por alguns caçadores, enfim, fiz bastante coisa. Cheguei ao nível 8. Quando eu cheguei agora no nível 8, o nível de dificuldade do mapa diminuiu. E agora as missões praticamente não me dão XP. Então, fazer mais sidequests, elas me dão armas e tudo mais. Mas a princípio é só isso. Eu ganho armas, equipamentos, porém eu não melhoro mais o personagem, tá? Então, agora a gente tá em que etapa? A gente enfraqueceu bastante o exército ateniense. E agora a gente vai conversar com o exército espartano, pra falar que esse é o momento da gente comprar essa batalha, da gente vencer essa luta e recuar ainda mais os atenienses, né, pra ter mais esses atenienses. Enfim, vamos lá conversar com esse mano aqui, que é o filho do antigo do nosso pai, né? Que notícias me traz? O comandante ateniense se foi. Megares agora vai cair. É uma honra estar aqui. É uma honra lutar ao seu lado. Sim, você mereceu o seu lugar. Venceremos neste dia por Esparta e pelo Lobo. Venha, temos que ir à base avançada. Estou pronto. Estou pronto. Siga-me. Temos que nos preparar para a batalha. Ele é um grande homem. Ele levará a Esparta à vitória contra os... Não, não. Como ele é como homem? Como um pai? Ele... Ele é admirável, forte, afetuoso do seu jeito, mas às vezes eu... Sim. Nada. É só que... Ele fica com um olhar distante às vezes e senti uma tristeza nisso. Ele? É o general de Esparta, mas é de carne e osso também. Não se pode viver a vida sem alguns arrependimentos. Enfim. Vambora. É, lógico que é a batalha. Essa batalha não será como as outras em que participei. E ele não parece ser um cara tão cuzão, mas é que é o que eles acreditavam, né? E aí isso faz dele um cuzão. Bom, vamos lá. Vamos entender como é que vai ser essa parada. Batalhas de conquista. Quando o poder da nação, né, que é aquele símbolo, estiver baixo, uma batalha de conquista fica disponível. Tanto Atenas quanto Esparta concedem equipamentos épicos pelas batalhas de conquista. Defender uma nação é mais fácil, mas proporciona menos recompensas. Atacar é mais difícil, mas proporciona recompensas melhores. Para a batalha. Pronto, para a guerra. Pronto, para a guerra, jovens. Vamos para a batalha, moleque. Então como? Hyped, acho que esse é um momento legal. Esse Assassin's Creed, ele tá colocando muitas mecânicas, né? As batalhas navais, tão caprichando mais. Agora essa parada das guerras, eu sei que daqui a um tempo, né, o jogo já deu essas brechinhas. Tem alguns menus ali que mostram que a gente vai recrutar soldados, a gente vai procurar um super deserto. Eu sei que essa arma mecânica, com certeza, vai se envolver ao longo das jogatinas, né? Bem parecida com aquela primeira batalha do jogo, né? Vamos lá, vamos fazer a diferença aqui nessa batalha, ó. Opa, garotinho. Mais um disco, ele vai voar, hein? Beleza. Esse é o objetivo de usar construíça. Ele é meu alvo agora. Meu Deus do saco, hein, mano? Vamos andar aqui, ó. X para o outro toro. Ai, ai, ai. Calma, calma. Vamos colocar esses colegas aqui. Nossa, moleque. Carrega-seia, hein? E a guerra comendo, moleque. Que da hora, velho. Será de guerra? Muito bom. Ah, mano, eu tenho que continuar matando soldados. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Tipo assim, eu tenho que, mano, continuar na trena aqui, velho. Olha ali em cima a barrinha. Então, quanto mais a gente mata, mais a gente avança. Caraca, é uma amizade que ataca, velho. Ai, ai, ai. Ah, não tinha batendo também, mano. Não há chuva, velho. Ai. A esquiva considera o momento certo é muito boa, né, mano? Só vai me curar, velho. Bombar uma força, peraí, já sei por. Ah, não. Ai, ai, velho. Dois vão... Caraca, foda, hein? Perra. Perra, na covaça. Ah, mano, eles batam muito mundo, velho. Caraca! Muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo, mas... Vamos ver o último jogo salto, vamos ver onde é que ele volta. Mano, é muito difícil, velho. A gente tem que tomar muito cuidado com como a gente vai agir aí na batalha. Isso é legal. Eu gosto disso, eu gosto do desafio. Já que é um bagulho que dá uma recompensa, que vai influenciar no mapa, tem que ser uma batalha, tem que ser difícil. A gente tem que tomar foda de todos os lados. Eu gostei, velho. Eu gostei de correr. Eu sei que parece que eu tô só sendo otimista quando, na verdade, eu passei vergonha. Mas não, mas foi bom, velho. Foi da hora. Eu gostei da ideia. Caraca, velho. Foi muito bom. Foi muito bom. Vamos nos concentrar. Gostei, velho. Imagina essas batalhas subindo de nível, sabe? Faz todo sentido, velho. Cada soldado numa batalha... Ah, olha aí. A gente voltou aqui. A gente tem que falar com ele. Tudo pronto para esmagar os atenienses. Sim, vambora. Aí ele explica como é que é. E é isso, mano. Quanto mais, cara, a gente matar, mais a gente enfraquece eles. É aquilo, né? Aí você realmente tem gostado da mecânica do RPG. Cada luta é uma luta. Você tem que se concentrar em cada batalha. Eu só não tenho, por enquanto, uma ferramenta de cura aqui, né? Eu vi que eu tenho uma habilidade, por exemplo, agora, que era pra eu recuperar bem 5% de vida sempre que eu estivesse morrendo. Mas eu não tô com ela, eu não tenho que entender. Mas tudo bem. Vambora, vamos concentrar. Usar ao máximo minhas habilidades. Vamos se afastar agora. Vamos começar arrancando escudido isso aqui. Isso aqui, quando eu faço aqui, velho, desce o slow motion da esquiva perfeita, é sensacional. E é isso, mano. Vamos acabando com um por um, tá ligado? Dá um pouquinho de raiva, mas o cara chega escutando nada, tá ligado? Se você entrar, vencer cada luta individualmente. Calma, 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 calma recuada. Não vai ver o escudo. É só isso que é foda, vai ser meio que não... Enquanto você tá no meio do combo, você meio que não tem como se defender, tá ligado? Ai! Boa, já peguei esse aqui, já pensei na sequência desse aqui, ó. Ó, peraí, deixa ele bater, ó, peraí. Vou fazer ele nesse aqui. Então, agora arregaça. Ah, meu Deus! Tá, vou travar a mira, tá me... Esse maluco bate muito, velho! Mano aqui, arrega no escudo. Estamos ganhando, beleza. E aquilo, tem que ficar de olho na barrinha também, porque dependendo da situação, a gente tem que ficar uma desesperada, né? Mas vamos bem. Provavelmente vai ter algum chefe agora. Um dia, vão cantar sobre a sua morte hoje. Um dia, vão cantar sobre a sua morte hoje. Ah, meu Deus! Ah, mano, muito inimigo, velho. Caraca, peraí. Tem três agora, mano. Mano, tá muito embaçado isso aqui, peraí. Que isso, velho? O que que tá aparecendo? Anúncio aqui do meu negócio! Meu Deus, velho. Não, não. Ai! Queridos, depois de nove tentativas de fazer essa guerra aqui, vocês... Eu sei por vocês, foi muito rápido. Foi uma e acabou. Não, eu tentei nove vezes, tá? Isso é muito difícil. O que acontece? Naquela guerra ali, chega uma hora que um mercenário entra e tá muito difícil vencer. Então eu falei, vou sair, vou farmar um pouco mais das missões, né? Vou fazer um pouco mais das missões secundárias. Ganhar um nível, pelo menos, ir pro nível nove. E aí eu volto a tentar ir pra guerra. No meio dessas missões secundárias, apareceu uma missão de caçar um mercenário chamado Ircanus. E Ircanus, o astuto, é exatamente o mercenário que aparece, é o chefe dessa guerra que eu tava indo. Ou seja, a gente tem como não só enfraquecer o exército adversário, como a gente também tem como matar os seus principais soldados mesmo fora da guerra. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, eu vou matar o Ircanus agora. Deixa eu entrar aqui nessa moita, por enquanto. Aqui tá escondidinho. Vamos só dar uma boa marcada no que temos por aqui, certo? E a gente vai, então, caçar ele, Ircanus. Ali tem um cara nível 35, aqui tem um cara nível 34 e aqui está Ircanus com seu humilde nível 9. Além de alguns soldadinhos nível 9. Então é o seguinte, antes de ir pra guerra, eu falei, velho, vou acabar com o Ircanus. A gente garante esse guerreiro a menos lá na guerra. E eu acho que isso vai facilitar bastante as nossas coisas. Tá, lá embaixo tem dois caras nível muito alto que a gente não quer enfrentar. Porém aqui tem esses Ruelinha, que eu vou pegar um. Então foi o seguinte, mas a gente vai matar os caras que trabalham pro Ircanus, certo? Comecei por esse aqui. O Ircanus, se eu caprichar, eu acho que eu consigo matar ele com assassinato, né? Bora, vai. Curtir vinho. Ah, não vai morrer. Beleza, consegui acabar com os dois ali muito rápido. O Ircanus tá aqui dentro. É isso? O arqueiro achou os corpos. Eu vou acabar com ele antes que ele me causa problema também. Beleza. Esse é o cara, velho. Esse mercenário, ele trabalha pra Atenas. Ele tava roubando algumas cargas do exército espartano e tal. Esse monk tá dando dor de cabeça pra cacete. Então. E é o seguinte, além de matar ele e me dar XP. Já, também, a arma dele. E a arma dele vai cair muito bem pra minha próxima batalha. Olha, aqui ele não tá pro tomando. Mano, na guerra, esse maluco é impossível. Impossível. Tô deixando o touro. E aqui ele tá, mano. Ele tá sozinho. Não tem o que fazer, velho. Eu peguei ele totalmente calçareado aqui, mano. Arregaçei, moleque! Torne-se o melhor mercenário do mundo grego. É uma possibilidade que eu tenho, mano. Agora valeu muito a pena, velho, fazer isso aqui, tá ligado? Agora eu posso terminar de lutear aqui de boa. E agora a gente pode ir pra guerra. Deixa eu terminar a missão, eu preciso informar o Dólios. Que é o cara que me passou. Só pra vocês entenderem. Eu cheguei isso aqui como? Tá tendo todo esse conflito entre Esparta e Atenas aí. E os atenienses contrataram... Ó, o líder ainda não descoberto. Se eu descobrir quem é o líder, eu posso também facilitar a minha treta, hein, mano. Isso é interessante. Os atenienses descobriram que o... Aliás, os atenienses não. Os espartanos... Assim, a gente chegou num lugar e tinha uma tropa espartana morta e suprimentos roubados. E aí eu descobri que era esse mercenário ateniense que roubou essa comida. Tava ali nessa caverna aí do meu lado. Ele matou os espartanos e garantiu comida pro povo ateniense. Isso tava prejudicando o exército espartano. Eu poupei a vida dos atenienses. Eu não matei eles, né? Eu achei eles com a comida, mas eu não matei eles. E eles me passaram a informação que era esse maluco, tá ligado? E agora... Foi nesse lugar aqui, ó. Isso foi o maluco que fez, ó. O Irkonos. Agora eu fui e me livrei dele graças a uma investigação um pouco mais complexa. E agora o buguei é XP e... E a minha recompensa? Nós nunca fechamos um contrato. Você fez isso por conta própria. Mas saiba, esparta lhe agradece. Ótimo. Nossa, esparta lhe agradece. Mas beleza, então caçamos o Irkonos. Muito bom. 2.400 de XP é bastante XP. As missões estão dando bem menos do que isso. A gente ganhou um equipamento melhor. Então eu tô bem mais equipado agora pra enfrentar essa batalha. Essa próxima batalha. A gente tá prontíssimo agora pra encarar esta treta. Deixa eu pegar a adaga de Irkonos. Dá muito dano. E a gente tá muito forte agora, ó. Ataques mais rápidos, mais velocidade e tudo mais. Agora a gente pode voltar pra nossa missão. Eu preciso rastrear ela novamente. Missão do Odissek. Essa aqui tá pertinho. A gente vai lá conversar com o nosso... Meio irmão. Enfim. E vamos pra guerra agora com Irkonos a menos. E pelo menos uma vantagenzinha aí. Porra. Tá zoado. Ah, meu Deus. Não vou nada, louco do cacete. Louco do cacete. Bate muito com a espadinha. Caraca. Olha, quando pega a sequência de perto, filhão. Cara, só 10 tunos malucos arrancando o escudo dele. Nossa, agora eu vou arregaçar, filho. Vambora. O fórego é assim. O jogo, ele vai nivelando sempre o nível dos inimigos, né? Nunca você vai estar nível 10 matando inimigos nível 8 e tal. Então agora os inimigos que na guerra eram nível 8 vão estar provavelmente nível 9. Mas dá pra sentir a diferença. Vambora, mano. Ele vai perguntar, você está pronto para a guerra? Eu vou falar que sim. Aí ele vai pegar no piruzinho. Todo pronto para esmagar os atenienses. Quando eu falar que sim, ele vai pegar no piruzinho imaginário. Se liga, se liga. Eu já fiz tantas vezes aqui que eu decorei. Para a batalha. O piruzinho imaginário. O piruzinho imaginário. Ah! Ah! Bora, moleque! Agora eu tenho que ganhar. É obrigação. Eu subi um nível a mais do que estava pedindo. Eu enfraqueci. Eu tirei o mercenário deles, o Irkanos. E agora é só me concentrar, jogar direitinho. E matar os caras. Você confia? Você confia para o meu comentário bem que eu sou empatista e o melhor mercenário da vez? Um dia ruim para a terra. Um dia glorioso para a Sparta! Um Sparta! Vamos começar com esse aqui, ó. A Hacker, escuta, vai ficar escutado e eu vou arregaçando. Ah, não tem hora, moleque! Bagulho de dia mesmo dos homens. Opa! Eu já apanho você. Ai, ai! Que grossíssimo! Mortaço, filhão! Beleza! Beleza! Não posso mais arregaçando, velho. Então, mais cuidado. Vou subir os dois aqui logo e não arregaça ele. Vai! Vai morrer os dois, ó. Talvez esse cara aqui. Vai sair escuro com ele. Ai! Que caralho! Aquele bem com essas roupas chatas, hein? Para ver esse aqui, velho. Caraca, a gente bate muito. Ai, que caceta! Vai perder o escudinho. E vai apelho que saiba aqui. É o ataque rápido que mais machuca, né, sério? Mas essas aqui são legais, velho. Talvez eu nem enfrente o mercenário, porque eu batei o mercenário dele. Vamos ver se vai escadurar o mercenário. Vou escutinho e vai para o fim. Mano, caraca, eu tô muito forte, velho. É, agora só que agora não tem a pausa do mercenário. Velho, que da hora. Nossa, tomado, tudo mais. Vai, eu peguei aqui, ó. Dois stunados de novo. Ai! Pegado. Pegado. Isso aqui foi só na flechada, filho. Vambora. Ai, ai, ai! Tá, tem que tomar cuidado aqui. Eu apanhei muito. Nossa, moleque, que arregaço, moleque. Agora o escudinho vai espunhar também. Vamos arregaçar. Olha o campo de batalha, tá? Tem um objetivo ali. Vamos lá. Vou pegar o alvo principal ali. Peguei aqui, ó. E agora é mais. Sute aqui, ó. This is Sparta. Sparta! Opa, bati no cara errado. Esse aqui que a gente quer, ó. Então, já colei aqui, ó. Vai perder o escudão. Mais um eliminado. Esse aqui já perde o escudo também. Estão fugindo? Mano, essa missão foi muito difícil, velho. Meu Deus do céu, mano. 23 soldados mortos, 2 capitães mortos. A gente ganhou um equipamento roxinho. Drachmas e aquelas pedras. Mano, isso foi... Nossa, que trabalho, velho. Que trabalho, mano. Foi muito, 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 muito trabalhoso essa missão. Mas deu certo. Estou feliz. O lobo solicita a presença do dito mercenário. Em breve nos apresentaremos a ele. Perdoe-me, mas ele deseja falar a sós com o mercenário. O quê? Falei que o comandante deseja... Confio que você falou. Só não entendo o motivo. Foram as ordens dele, senhor. Muito bem. Parece que tenho outros assuntos a resolver. Eita, mano. Qual é que é? Qual é que é a fita, irmão? Ah, eu ganhei um elmo de campeão Atenien, porra. Mas aí não dá pra usar um elmo de Atena, né, velho? Mas agora eu vou poder falar com o meu pai, mano. Estou nervoso. Puta, caraca, dá pra mudar completamente minha build, mas eu acho que eu vou deixar pra fazer depois, pra testar. Porque esse meu elmo é 9, então não tem necessidade de eu trocar. Então, beleza. E a arma, como eu falei, eu estou usando aí a adaga do Ircanus, que vocês viram eu pegando. Eu posso trocar ela pela Março Ornamentada, que é um item grande, mas eu acho que... Mas, cara, eu gostei das adaguinhas do Ircanus. Eu vou usar ela por um tempo ainda. Eita, mano. Então, você é o campeão que nos conquistou a vitória hoje. Diga-me seu nome, herói, para que eu saúde devidamente. Pare, padre. Há quanto tempo? Impossível. Eu o vi cair. Eu não caí. Você que me empurrou pra minha morte! Eu fiz o que se exigia de um espartano. Já estou em paz com isso hoje. Você também deveria ficar. Você era meu pai. Seu dever era me proteger! Você foi imprudente. Não me deu escolha. Eu protegi minha irmã. Porque você não o faria! A Oráculo decretou que Cassandra deveria morrer. Sua palavra é absoluta. Você sabe. Chega de se acovardar atrás do seu senso de dever! Basta! Não posso mudar o passado, Alexios. Vivo e morro como o espartano. Uma grande recompensa será dada ao mercenário que levar a cabeça do lobo. É por isso que está aqui. Vim pra ter minha vingança. Vim pra achar respostas. Ah! Eu não sei o que fazer. Eu quero muito me vingar, velho. Eu quero muito me vingar. Eu... Ai, caraca. Eu vim pra achar respostas. Ai, que dor. Já fugiu do passado o suficiente. Agora responderá a mim. Ainda que mereça morrer, não há honra na vingança. Você deve enfrentar os fantasmas do seu passado, Pater. E isso é muito pior do que morrer. Eu fracassei em meu dever. Fracassei em proteger você. Em proteger vocês. Eu amava você. E a sua irmã. Como se fossem meus filhos. Mas jamais foram. Como assim? Isso é algo que devia perguntar a sua mãe. Espere. Encontre sua mãe. Encontro-la. Onde quer que Mirina esteja. Ela sabe mais do que eu. para onde vai? Para onde vai? Busquem a... Cuidado com as cobras na grama, Alexios. Eu preciso sair logo daqui. Melhor eu voltar até o Barnabas. Como assim, velho? Como assim, meu irmão? Que virada, jovens. O que tem aqui? Espada de Nicolaus. A espada lendária. Mais 20% de dano com a habilidade de chute espartano. 8% de dano em soldados da TNN. 7% de dano de guerreiro. Mano, então não somos filhos de Nicolaus, velho. Ué, cadê o Elmo? Eu pensei que a data não dá não. Tá bom. O Elmo tem a espada. Mano. Que virada, que virada inesperada, jovens. Dá para pular daqui? Tem algum lugar para pousar? Não. Deixa eu chamar o cavalinho. Mano, eu não estava esperando mesmo, velho. Olha, por essa eu oficialmente não esperava. Talvez sejamos filhos de Leônidas, né? Eu, na verdade, quando eu estava aqui jogando off, eu estava repensando sobre o porquê o Leônidas, ele falava, ah, eu queria levar meu filho para pescar e tal. E ela achou, no futuro, a lança de Leônidas depois da Batalha de 300. Eu pensei que o filho de... Eu não pensei que o filho de Leônidas... Provavelmente é isso, né? Nós somos filhos de Leônidas. É por isso até que eu tenho a lança. É por isso que tem... Enfim. Caraca, velho. Que surpreendente, irmão. Eu não esperava, não. Nossa, mas eu não esperava mesmo. Vamos voltar lá para falar com o Barnabas. E, enfim, fizemos a nossa parte aqui como... Como mercenários trabalhando a serviço de Atenas. Desculpa, de Esparca. Não sei o que falar. O que esse mano faz? Eu vi um símbolo estranho na cabeça dele. Só por isso que eu estou falando com ele. Só para entender o que é isso aqui. Cara, que virada, velho. Que virada. É, provavelmente é isso, né? Provavelmente a gente é filho de... Precisa de alguma ajuda, Leônidas? Você... Você navega no Adrasteia com o Barnabas. Ainda bem que eu não matei ele, né, Vídeo? Eu já estive ao lado dele. Até um pirata imundo enfiar a espada dele nas minhas costas. Agora mal consigo ficar de pé. Fui trocado por você. Sinto muito por isso. Sinto muito pelo seu ferimento. Nem imaginava que tinha tomado o lugar de alguém. A pior parte é que eu sempre sonhei em navegar com meu filho. Mas com nessas costas, nem consigo juntar madeira para construir uma feluca. Então você quer que eu te dê algumas drachmas? Sim. Qualquer drachma que me der ajuda... Toda hora tem gente me pedindo dinheiro, mano. Tom, é bom que eu troco drachmas por XP. Normalmente me dá XP. Cadê o Barnabas? E aí, meu querido. Então, cara... Você matou o seu pai? Padrasto. Acho que os deuses não serão tão severos com você por um padrasticídio. Nicolaus me criou. Me treinou. Ele era o meu padre. Ainda que tenha tentado me matar. Isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Obrigado pela preocupação. Obrigado. Fico feliz que esteja aqui, Barnabas. Barnabas é um bom amigo. Eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha mãe. Ela está viva, Barnabas. Ao menos, Nicolaus achava. É uma boa notícia, louvada. Assim já era. Qual é o seu plano? Qual é o nosso destino, capitão? Por ora, vamos para Fossida. Eupinor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Alexios. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pitya. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. A Oráculo é uma ameaça, pensarei sobre o Constante. Bom, a Oráculo é uma ameaça. Eu não gosto disso. As previsões da Oráculo destruíram a minha família. A Pitya tem a sabedoria do próprio Apolo. Mas admito que se alguém optar por ignorá-la, estará cortejando o desastre. Se tivéssemos ignorado a Pitya, minha irmã ainda estaria viva e nossa mãe estaria segura em casa. Hum. Voltando aos negócios. Você sabe onde encontrar Eupinor, imagina. Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram um aviso sobre as cobras na trama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Eupinor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo, em Delfos, quando terminar de lidar com as cobras. Ah, e Alexius, com tanta agitação eu quase esqueci. Aconteceram umas coisas terríveis com sua casa. Aquele pardieiro? Mal estava conseguindo ficar em pé. Me refiro a Cefalônia. Uma doença se espalhou pela ilha. Dizem que começou em causos. Não parece haver uma cura. Muitos já morreram. Malaca. O sacerdote tinha razão. É só dar a ordem. Podemos voltar para a Cefalônia quando você quiser. Obrigado, Barnabas. Vou me lembrar disso. Vamos. O Pino vai ter que dar explicações. Caraca, a Creadisteric. Se for adicionado, eu posso acessar a loja e comprar coisas. É, aquela loja que eu quero. E Ubisoft, né, meus queridos? Bom, vamos dar uma olhadinha nas missões. No momento, a gente tem aí agora. O quê? Missões. A missão a Odisseia. A gente tem dois. O Destino do Lobo, que é nível 10. E Consultando um Fantasma, que é sobre visões e visionários. Ainda na missão a Odisseia. Pelo mundo, a gente tem algumas missões. Deuses, famílios, trabalho e mercenário. Algumas missões de personagem também. Temos essa missão, uma aprovação familiar, que eu queria muito fazer antes de mais nada. Inclusive, eu acho que é que eu vou marcar. Porque aqui que é o seguinte. Então, vamos lá. É bom que eu vou marcar isso aqui por enquanto. Eu vou conversando com você. Ou a gente vai já direto para... É nível 10, né, velho? Vamos ver. Você falou, né? A fósse da agora é o nosso próximo objetivo. Nível 10 e 13. Tá. Deixa eu ver se eu marquei essa missão. Porque é o seguinte. Essa missão que eu estou marcando aqui agora, que é uma aprovação familiar. É namoradinha. É, então. Por isso que está. Bom, é inegável a semelhança desse jogo com The Witcher. Mas, além de toda a semelhança, parece que aparentemente podemos ter relacionamentos amorosos pelo mundo. Então, a gente vai fazer esse teste agora. Porque essa mina dessa, eu conheci ela lá em Céfalo. Ela... Eu salvei ela. Talvez vocês lembrem. Numa missão que eu fui invadir um forte, ela estava presa. Eu salvei ela. Ela pediu para eu atacar uns caras com ela. Eu não fui. Aí, quando eu cheguei aqui, ela estava a putaça comigo. Ela me falou, porra, mano. Você falou que isso não foi e tal. Mas, está tranquilo. Porque deu tudo certo e tal. Beleza. Acho que deu errado, no caso. Mas, whatever. E ela falou, só que meu pai está doente. Você pode me ajudar com umas ervas? Eu falei, não. Pode deixar com ajuda. Eu vou lá pegar essas ervas. Aí, eu falei, pô. Mas, tu é muito linda. Você acha que ia falar não para você? Foi isso que aconteceu. Aí, ela falou. Ah, então. Se você achar essas ervas, a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Entendeu? Subirubiru. Subirubirau. Aí, eu falei, demorou. Então, eu vou lá resolver pegar as ervas e a gente conversa mais. Essa é a missão secundária que a gente vai fazer agora. Pegar as ervas para conversar um pouco mais com Odessa. Vocês viram que ele falou sobre uma doença? Teve uma missão secundária. Eu não filmei. Mas, a Phoebe pediu para eu ajudar uma amiga dela. Uma amiga criança e a família dela. E aí, de fato. Teve uma doença no vilarejo. E... Pediram para eu... A Phoebe pediu para eu ir lá e falar, mano. Ajuda ela, porque eu estou ligado que ela está doente. Quando eu cheguei lá. Um sacerdote queria matar a amiga dela e a família inteira da amiga dela. Porque eles estavam doentes. Eu falei, irmão. Você não vai matar ninguém nessa porra. Para que saí. Aí, ele falou, mano. Se você não deixar eu matar, eles vão espalhar essa doença pela ilha inteira. Aí, eu falei. Você não vai matar porque o bagulho é louco aqui. Você não vai chegar matando. Você está mentirando? Aí, ele falou. Se eu não vou matar elas, eu vou matar você. Aí, ele botou três caras para bater em mim. Aí, eu matei geral. Porque eu falei. Ninguém vai matar eles. Só eu vou matar vocês. Entendeu? Fez algum sentido? Talvez. Aí, cara. Enfim. Salvei a família e tal. E falei. A gente não tem que se cuidar. Cuida dessa febre. Aí, ficou muito calor. Eu matei o lobinho. Aí, eu falei. Cuida dessa doença. E o Matheus Sancerói. Foi para os caras. Gente, vocês estão a salvo. Não sei o que eu vou cuidar. E eles foram. Mas, aparentemente, essa doença realmente era um bagulho sério. Isso é uma coisa legal de um RPG. Eu acho que... Como é mistura? É isso mesmo? Só que aí, qual que é a pegada? Quando a gente vai jogar um RPG, tem toda essa parada do farm, das missões secundárias e tal. O que diferencia um The Witcher, por exemplo, de outros RPGs é que isso é muito da hora. Sabe? Você se sente muito dentro daquilo. Então, você destrói vilarejos. Uma vez eu destrói um vilarejo no The Witcher por causa da minha decisão. Tá ligado? Isso são elementos muito legais de um bom RPG. E o fato da minha decisão, numa missão secundária, ter colocado o que você falou, Ney, gente, que me agrada muito, velho. Porque, assim, eu tô curtindo fazer as missões secundárias. Vocês podem ver que, assim, tem uma que, puta, você descobre que roubou os primeiros, você mata o cara, eles ficam mais fracos na guerra. Isso é da hora. O que é totalmente diferente do Origins. O Origins não era assim. Era um monte de missão tosqueira, você virava um garoto de favor aleatório. Deve ser o comerciante que eu tenho. Deixa eu falar com eles aqui. Infelizmente, eles vão ter a cura que eu preciso. Então, mano, no Origins, eu tive essa impressão, não sei vocês. Eu gostei muito do jogo, tá? Só pra gostar, mas... Avisem seus amigos, avise sua família. As melhores mercadorias que Drac mas podem cobrar. Até mercenários como você vão gostar. Odessa me enviou. Ah, é claro. É, doce garota. Queria que tivesse vindo pessoalmente. Isso é para o pai dela, suponho. Deixe o pagamento e depois pode seguir seu rumo. Eu te pago, me dê encomenda se não. Odessa disse que pagaria na próxima. Eu vou pagar. Vendas rápidas são ótimas. Espero que isso ajude, Odessa. Vamos ver, tipo... 50 Drac em mim, a gente segura a bica. Enfim, mano. No Origins, tinha uma hora que você sentia som, garoto, de favor, velho. Você ficava fazendo as missões pra upar, tá ligado? Era insuportável, velho. Um monte de missão repetitiva. Tipo, nossa, era muito chato. E não tá sendo assim esse Assassin. E eu tô gostando muito disso, tá? Espero que esse ritmo do jogo se mantenha. Porque, mano, tem toda uma interação, sabe? Você realmente faz parte da sociedade quando você tá por ali. Tá muito difícil, peraí. Eu tô jogando calado. Né? Então, tipo assim, mano. Você influencia no que tá acontecendo. As suas missões mudam os diálogos e tal. Você tem uma imagem, né? Na cidade. As pessoas te olham diferente de acordo com as suas atitudes. Então, assim... Isso é muito da hora. Sério. Se a gente manter esse ritmo até o final, se Ob não se perdeu durante o desenvolvimento do jogo... Mano, isso é muito da hora. Eu tô muito, muito, muito empolgado. Enfim, vamos ver o grau de The Witcherização do Assassin's Creed agora. Quando eu for conversar com a Odessa, ver até onde vai ser... Enfim. Só mais uma interação RPG ou se tem que ser... Nossa, eu acho que eu vou correr, não sei se... Vamos descobrir agora. Que? O que tá acontecendo? A Odessa mataram os emboscadores? Que? Que isso? A galinha tá me atacando. Para, galinha. Esses homens trabalham para o líder de legais. Parece que Odessa entrou causando problemas. E eles também estão querendo a propriedade do padre dela. Não, moça. Foi sem querer, moça. Foi sem querer, foi sem querer. Ela não é. Tem que matar a moça. Boa senhora. E Odessa? Deixa eu fazer. A mina começou a me bater. Eu bati na ela sem querer. Eu virei inimigo automaticamente. E quantas ervas iam preparado? Você foi pegá-los, não é? É com isso que está preocupada? Acabaram de nos atacar. Você ainda não se acostumou com essas coisas? Bandidos não faltam nessas terras. O que dizia a carta que estava lendo? Você é uma dor de cabeça. Estão atrás de você. Que eles estavam atrás só de você. Não de mim. Não posso acreditar. Parece que tem a ver com a propriedade do seu padre. Devem querer se livrar dele e de você para ficarem com ela. Eu podia ter morrido. Sem ter reputação nenhuma. Eu não teria valido coisa alguma. Eita. Pare de pensar em si mesmo. É que bom que pude ajudar. Vou proteger você. Coraçãozinho. Ninguém vai ferir esse rostinho. Não há glória. Sem dor. Eu não sei. Não. Mostra o que quer dizer. Que tal me levar para dentro e me mostrar um pouco de dor? Ah, eu adoraria fazer isso. Mas essa notícia... Alguém pretende me matar. Como poderíamos ignorar uma coisa dessas por prazer? Qual a nossa situação, então? Temos uma tarefa pela frente, claramente. Pente o que quiser, mas posso provar a verdade. Só preciso da sua ajuda. Ah, mano. Não vai rolar? Avisarei se eu concordar em ajudar. Vamos ver. Pronto para descobrir a verdade sobre o que está vendo? Sempre. Sabia que estaria. Você já acredita que eles estão atrás de mim? Está certo. Tem um cadáver lá. Tem um cadáver lá. A verdade sempre aparece. Vai aparecer. E então finalmente poderei seguir os passos de Odisseu. Você nunca terá a glória, acredito em você. Odisseu era um bom amante também. As histórias de Odisseu não mencionam que ele era um ótimo amante? Ele era? Acho que não lia essas. Talvez possamos sentar, vamos fazer uma história nossa, nós deveríamos ler juntos. Talvez possamos sentar. Talvez pudéssemos... Sabe, o que eu disse sobre Odisseu ser um bom amante e tudo mais? Uau! Pensei que você fosse uma pessoa bem mais direta e confiante. Quis tentar uma coisa diferente. Vamos falar sobre nós, quando isso tudo acabar. Primeiro, o bilhete que você encontrou era do líder de Megaris. Deve haver provas do que ele está tramando. Se houver, devem estar na casa dele. Então vá até lá. Posso ir até a casa dele. Ótimo, quero essa história toda resolvida. Estou indo. Voltarei com provas, sejam elas o que forem. Ai, meu Deus do céu, manos. Meu Deus do céu, manos. Vamos ver que missão que é. Essa verdadeira história se chama. Odessa. O Alex recebeu uma mensagem de Odessa, pedindo que ele voltasse para a propriedade do seu pai. Chegue a casa do líder. Encontre pistas que liguem o líder à Odessa. O líder mantém os itens valiosos e sua casa fortemente protegida. E está por aqui. Então vamos lá, né? Vamos descobrir qual é que é. Beleza, então. Chegamos na casa do líder. Eu já dei uma passada com o Icarus aqui para marcar os objetivos. Mas a gente, a princípio, precisa encontrar pistas, né? Se existem provas, devem estar lá. E a gente precisa ir com bastante cuidado. Este lugar é altamente protegido. Como ele acabou de falar. Este lugar é altamente protegido. É uma missão secundária. Não é normalmente o foco dos vídeos. Mas eu queria mostrar para vocês um pouco do que rola, né? No off-game e tal. São missões divertidas, mas bem difíceis, tá? Eu preciso, antes de matar o líder, eu preciso encontrar provas que liguem ele à situação em específico, né? Vascou, mano. Eu estou reduzindo um pouco o poder da nação, porque também não é legal deixar os caras com uma supermacia tão grande, né? Agora eu preciso investigar, eu não estou conseguindo. Eu preciso torcer para eles saírem daqui. Por exemplo, é uma briga que talvez eu até aguentaria, sabe? Vamos andando logo. Me diogo. Agora eu me ferrei, moço, mano. Primeiro, os espartanos vencerem. Jesus. Eu não estou lutando por ninguém, velho. Vou só tentar investigar. Concluir a missão. Ah, tem que sair do conflito para entrar aí. Ok. Vou ter opção, vou ter que matar de ela. Eu só vou aumentar essa briga aqui, mas eu quero falar que não é uma briga fácil, não, mano. E daqui. Opa, opa! Se eu estou lutando em galera, pelo menos eu consigo ir matando com esses meus ataques. Opa! Opa! Dá para fazer isso aqui 100% furtivo, né? Mas como vocês viram, eu me lasquei muito, porque os caras estão me cercando. E eu decidi aproveitar um pouco de onde eu estava já, né? Ai, que raiva desses blocos que... A arma que circula os outros caras. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Vou te estripar, feito porco! Perderam. Eu tenho que perder a vida. Eu tenho que ter mercionários vindo em cima de mim, porque eu cometi crimes, né? Estão vendo o movimento? Desafarei isso aqui. Ah! 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 E aí E aí E aí E aí Acha-a, demã! Obviamente que agora como eu cometi muito crime Eu entrei em um dos líderes do exército espartano Matei todos os guardas dele Matei ele, quer dizer, todo esse Transtorno que eu causei Tem um efeito negativo também Porque eu fui visto e tal Então agora tem dois mercenários atrás de mim Beleza, então morreu um pretendente dela Só falta a Odessa ser a vilã Esta carta menciona a propriedade de Odessa E como é crucial que eles a obtenham Tá, então eles querem A propriedade dela, ok Então já achamos duas pistas Tem mais pistas aqui pra pegar Vamos ver se eu consigo lutear um pouco mais a galera aqui E é isso, né mano Então tem que tomar cuidado Tem dois mercenários atrás de mim Isso pode ser um baita pepino daqui a um tempo O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa Parece um jeito fácil de tomar a propriedade do Patertela É, isso é fácil mesmo, né Porque você vai se obrigar a ela a casar Fica com o negócio, é Entendo Muitas pistas, muitas coisas descobertas Agora a gente volta pra Odessa e entrega, né Cuidado que ali tem um mercenário Acho que já achei o banheiro Melhor voltar a conversa Bom, tem dois ali Ah não, é um cara que tem um bobo Nível 10 não seria tão difícil de matar Mas só o fato de eu ter descoberto quem é o mercenário que está atrás de mim Já me ajuda aí com o tempo, né A gente precisa sincronizar, que está aparecendo aquele objetivo ali Podem só ignorar ele, o Ducantanil, o príncipe da Pérsia Porque por aqui tem um cara Também é missão secundária Ele é cego e ele pediu pra eu ir em alguns lugares E contar pra ele como são esses lugares, né Então a gente precisa ir sincronizar os 5 lugares Voltar e falar com ele É uma missão de nível 15, a gente consegue pegar lá cedo Acho que até porque não tem inimigos Mas a gente também não tem mapa liberado Acho que é por isso que é nível 15 Porque a gente demora mais ou menos até nível 15 Pra conseguir liberar esses lugares que tem essa parada Mano, mais uma vez, acho que vale eu falar Quando eu estou fazendo missão secundária É uma vez que falar que Gosto muito do estilo RPG que deram pro AC Ficou muito legal Tem uma forte influência do The Witcher E não entendam isso como algo negativo Muito pelo contrário, eu acho mega positivo O líder de The Witcher quer a propriedade de Odessa E tentou arranjar um casamento para ela Para que a posse fosse dele quando o pater dela morresse Mas as cartas também dizem Que um dos pretendentes dela foi morto sem ninguém Bom, provavelmente ela mandou algum mercenário matar o pretendente dela Não tem muito segredo nisso aqui também O que eu quero saber é até onde ela é, né Matador de pretendentes Vamos nos divertir primeiro Antes do assunto sério Que tal finalmente nos divertirmos? Deixar mais câmera Agradeço por sua ajuda Mas não sei se quero Pensei que havia alguma coisa entre nós Tive essa impressão às vezes Mas não o suficiente para mim Vamos manter o foco no que importa Caralho! Depois de tudo o que descobri Eu sei a verdade E a verdade é? Você é a vítima ou o líder está certo? E aí? Ela é a vítima, né? Vamos lá O cara quer a terra dela Que é obrigada a ela Você não merece nada disso Está apenas tentando viver a sua vida Exatamente Eu não fiz nada de errado Só quero ter um pai saudável E começar a minha jornada Uma jornada na cama Você pode começá-la Depois que nos divertimos Gosto das suas tentativas Diga-me O que é que me fará perder os sentidos Desta vez? Passe a noite com outro personagem Se me despir vai saber Esse é o segredo Eu não pensei tão longe assim Se me despir vai saber Se me despir é tirar na roupa Como preferir O louco O louco Beleza Muito mais family friendly Obviamente que do Richard Que tem nu Entra para a minha tripulação Olha eu posso convidá-la Olha ela é boa Não precisa ser um adeus Entre para a minha tripulação Hum Bem Você esteve sempre ao meu lado Além disso Ir para longe daqui seria bom Ótimo E quanto ao seu parter? Ele está se sentindo bem melhor Graças a você Não fica preocupada De alguém vir atrás dele? Vou compartilhar as informações Que você descobriu Com algumas pessoas Ninguém gostará nele Enquanto tivermos isso Então fico feliz De tê-la a bordo Está aí moleque Resolvidaço Resolvidaço Ainda por cima Ganhamos um arco novo Ou seja Fornicamos Ganhamos um arco Lutamos Esse vídeo foi irado Fala se esse jogo Não está bom demais Cadê o arco de Odense Esse aqui 5 de dano Olha mano Tem bastante efeito legal O arco é bonitão Mano Está muito bom esse jogo Fala tu Está um refejezão Os caras realmente Conseguiram Conseguiram Mano Muito 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 inspirado No The Witcher 3 De novo Vejo isso como algo positivo Não como algo negativo Além do que A gente está passando Pela cultura grega Que eu acho animal Mano Muito 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 bom Pessoal É o seguinte No próximo vídeo Temos bastante coisa Para fazer Temos Muita muita coisa Para fazer mesmo Esse vídeo aqui Ele apesar de estar Um pouco mais curto Ele teve muito tempo De conteúdo E Nicolau Foi claro A mãe de Alex Ele estava Tá Então assim A gente tem agora O destino do lobo E o consultando um fantasma Que são as duas próximas missões Que temos Estão longe Não estão perto Essas missões Creio que as duas Estão em Fócida Imagino eu Uma delas está em Porto Peregrino Que é o destino do lobo Que a gente vai ter que fazer em breve E de recompensa A gente ainda ganha o elmo Do nosso pater Ou do nosso padrasto No caso Aqui em Fócida A gente já tem uma região Com o nosso nível 10-13 Então a gente consegue Aparentemente quem está Dominando tudo aqui São os espartanos A gente vai estar perto De Males e Lócrida Também Que são Quando eu bater o nível 13 Aqui eu já consigo Passar para Males e Lócrida Bater o nível 14 Então toda essa região Está toda envolvida E é dividida por Beócia Que é nível 34 38 Então é impossível Passar aqui E para baixo Aqui a gente tem Coríntia e Acaia Que também são níveis Muito altos Então realmente Não tem muito o que fazer A gente tem que ir para lá E também temos Pepinos a resolver Aqui em Macedônia Certo? A gente tem por exemplo Essa missão aqui Que é o trabalho Mercenário Que existem recompensas Ali para ele E eles são só Praticamente concluídas Essas missões Vou dar um pouquinho de XP Isso são coisas Secundárias Não são coisas Que eu faço Off stream Ok Então é isso Então a gente vai acabando Esse vídeo por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Um comentário bem fofinho Se inscrever no canal E compartilhar Com algum amigo Está dando bastante trabalho Essa série Mas o jogo é muito bom Eu realmente estou me divertindo Bastante Eu estou muito feliz De estar compartilhando Essa experiência com vocês Meus queridos Tamo junto Beijão nessas bundinhas maravilhosas Até a próxima E valeu